O que é o Imposto de Renda? 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 O contribuinte pode obter o aplicativo chamado Pessoa Física da Receita Federal E ali é um programa para gerar declaração Mais simples de ser usado Mais prático Porque você pode começar no seu tablet Terminar no seu smartphone Enquanto está na sala de espera do médico Ou esperando começar uma aula Nas horas vagas você já vai fazendo Basta o único programa, o aplicativo, você resolve tudo Preencha a declaração, transmite, grava Essa é uma grande novidade para esse ano E aí O que é o Imposto de Renda? 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 O que é o Imposto de Renda?